O casalho é uma boda, onde cerveja e whisky é uma boa combinação. Eu, casamento, a grande festa, ou duas casas viais cá de cima do norte se juntam com absoluto orgulho. O queza e o Rui Reino. Hoje foi um dia feliz, na torre de novo a Rui Marte, então como foi para ti, um dia feliz. Obrigado.